Bem que seguis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é seguir sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que seguis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que segui Bem que segui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto